Quando uma pessoa que não é atleta fala de bulking, ela está fazendo uma mulagem, né? Por quê? Porque não existe esse fixo de caloria. Deixa eu te explicar como é que faz. Primeira coisa que você faz, primeiro, você tem que fazer dieta, tá? Bulking não é ficar comendo biscoito Oreo e sorvete e postando, falando tô no bulking com aquela puta pança. Não, isso não é, isso é uma mulagem, tá? Bulking com atleta, primeiro você parte do que é uma dieta isocalórica, que é o quê? Determina o que é a caloria basal dele. Depois que a gente faz isso, você pode, por aproximação, fazer uma conta do que é o gasto calórico numa atividade, ou então você pode usar uma coisa assim, ó, que é um reloginho que vai medir uma média calórica por treino e você vai adicionar essa média calórica pra aquilo que é a refeição dele. Como você faz isso? Você pede pra ele gravar pra você no relógio dele, no smartwatch dele, pelo menos cinco dias de treinos. E você vai ver o máximo e o mínimo que ele gasta nos treinos. Pra você ter uma ideia do gasto calórico semanal associado ao exercício, tá? E aí o que você faz? Você vai somar a caloria basal desse caboclo, você vai somar a caloria gasta no treino, e vai dividir por sete, que são sete dias na semana, e você vai entregar isso daí pra esse caboclo fracionado em cinco a seis refeições por dia. Se você quiser ter um aporte um pouquinho maior de energia, você vai fazer o quê? Em vez de dividir por sete, você divide por cinco, porque você conta como se todo dia ele treinasse. E aí você vai ter um aporte calórico maior no final de semana, quando ele descansa, quando ele não treina. E depois disso? Depois disso, você vai avaliando a velocidade de ganho de peso e de espessura da pele desse atleta. Se a velocidade de ganho de peso, ela estiver muito lenta em relação ao ganho de espessura, o que você está fazendo? Você está ganhando gordura. Se ela estiver razoável, se ele tem ganhado peso à mesma medida que ele tenha ganhado espessura de gordura, você vai rever quantas calorias você está dando. Agora, se a velocidade de ganho de peso está muito mais rápida do que a velocidade de espessura, olha que legal, você está acertando em ganhar músculo com uma grande prioridade. Problema, quando você está fazendo isso, significa que você não está ganhando músculo, você está devolvendo o que esse cara deveria ter. Significa que ele estava antes em restrição. Significa, então, que você estava em um erro alimentar. Está vendo como o book não é fácil? Então, Raíza, olha que mocinha bonita que você é. Não faça mulagens, tá bom? Deixa isso para os garotos mortadela. Eles se divertem em fazer isso e depois dá coice na mãe deles. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.